Oi gente, começando mais um vídeo de Free Fire Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha Então vamos jogar Já entrei aqui no Free Fire Nossa Vou sair aqui Vem aqui, passe delete O que é isso? É... Bem caro Vem aqui no Sorte Friari Vem aqui no Sorte Friari Vem aqui na loja Gente, tá muito barato Mas eu cantei Vamos começar Gente, voltei Vamos começar O que é isso? O que é, menino? Antes deve ser muito bem Maranhista, menino Não sei se ele é novo nem mais Agora aqui pegar uma arma Uma scar O que é, menino? Oi Oi Gente, eu gosto mais do machete Não sei porque ele... Quando você vai dar... Não sei, um negócio na cabeça Parece que corta a cabeça E alguém já veio aqui? Ah não, veio não Omp Scanner E... Outra omp Eita, gente Ficaram Cara... Ai, gente Cara muito pouco Vamos começar outra partida Gente, já voltei aqui Preciso de uma jogação Depois eu já volto Gente, já voltei aqui A gente A gente Pegam Gente, bora tentar ganhar buia Igual o meu fico Vamos pular em Vamos pular a cana A parede são super claros Agora eu tento ganhar essa parte Pega um kit aqui Vamos pular a cana Grosa, o cara já tá com grosa Não, não vou ganhar buia Espera tentar, né? Gente, pra não gastar minhas balas Eu pego e a pistola não acaba rápido Hum Então, caí aqui Gente, então é isso Esse vídeo já vai acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa eu lá e se inscreve no canal Tchau 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 Tchau